Oh! Daqui a pouco eu chego na fazenda! Oh! A estrada acabou! Muito alto aqui! É perigoso pular daqui! Mesmo assim, eu vou tentar! Vou acelerar! Calma, Johnny! O que foi isso? É porque eu quero ir para a fazenda! Fazenda? Ah! Entendi tudo! Temos que construir uma ponte aqui! Mas eu não sei construir pontes! Não tem problema! Eu vou chamar quem pode nos ajudar! Vem cá, Caminho! Vem cá! O caminhão trouxe tudo de que precisamos! Ele trouxe estas estruturas! Epa! Eu vou para a fazenda agora! Calma! Não, Johnny! A ponte não está pronta ainda! Temos que construir aqui uma base com colunas! E para isso, nós vamos pegar os cubos! Prontinho! Epa! Eu vou conseguir ir para a fazenda! Tchau! Tchau! Eu vou conseguir ir para a fazenda! Até mais, Johnny! Eu vou para a fazenda! Lá, 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 lá! Tchau! Aqui não dá para ir em frente! Então, Johnny! O que foi que aconteceu dessa vez, hã? Meus pneus não podem passar aqui! Já sei quem vai te ajudar, hein? Que isso, cavadeira? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Obrigado, cavadeira! Tô preso! Fiquei enterrado! John, quem vai te ajudar é a retro-escavadeira! Fiquei enterrado! Fiquei enterrado! Fiquei enterrado! Fiquei enterrado! Até a próxima! Até a próxima, Johnny! Eba! Eu quase cheguei! Tô chegando! Nossa! O que é isso? A estrada está fechada! Agora eu que vou te ajudar, John! Ei! 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 Esta é uma placa de sinalização. Estão vendo aqui a setinha? Ei! Ei! Este é um sinal de trânsito. vermelho! No vermelho, a gente para! No amarelo, a gente espera! E no verde, a gente vai! Oh! Sinal verde! Vou lá! Tchau! Finalmente! Eu cheguei na fazenda! Oh! Estou muito feliz que você chegou, Johnny! E você, hein? Faça como ele! E vá sempre em frente! Sempre! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau! Max! Por que você está chorando, Max? Olha só! Eu escondi o meu osso, mas eu não sei onde ele está! Eu esqueci! Max! Max! Como é que isso foi acontecer, Max? Eu lembro como se fosse ontem! Foi hoje! Eu estava andando pelo parque, achei um ossinho, fui lá, peguei ele e não me lembro mais! âuo Apoio Thiago Max, usa o teu nariz para farejar o osso. Não consegui encontrar. Eu enterrei ele de forma muito profunda. Não achei. Max, eu vou te ajudar a encontrar o teu osso. Você achou o meu osso. Max, esse é o seu osso? Sim, é o meu osso. Eba, Max. Nós temos que enterrar o osso outra vez. Só que agora eu vou te dar uma dica para você não esquecer mais onde deixou ele enterrado. Eba, consegui. Agora a dica. Forminhas para fazermos bolos de areia no lugar que escondemos o osso. E o que temos aqui? Uma mãe, uma estrela do mar, um avião, uma borboleta e um cachorro. Ah, um cachorro. Claro que eu quero um cachorro. Ah, um cachorro. Veja! Ah, um cachorro. Ah, um cachorro. Eba, agora eu sei onde está enterrado o meu osso, eba, agora eu quero a mão. Que beleza! Beleza! Que maravilha! Eba! Eu adorei! Mas eu quero mais! Não! Aqui! Eu quero aqui! E agora, Max? Você sabe onde está o seu osso? Achei! Aqui! Muito bem, Max! Parabéns! Agora você sabe onde está o seu osso! E você? Também gosta de brincar com areia? Se você gosta de brincar com areia, comenta aqui! Abraço, pessoal! E até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!